Música Olá pra você que acompanha o Mais Esporte, hoje com notícias sobre a terceira volta ciclística internacional da cidade de Guarulhos que começou na terça-feira, dia 10. Duas etapas já foram disputadas, a primeira cujo percurso de 165 km envolveu as cidades de Guarulhos e São José dos Campos foi vencida pelo Alessandro Guimarães, da Rio de Janeiro, o Cycling Team. A segunda parte, de 161 km, foi concluída na tarde de quarta-feira, dia 11, com os competidores largando de São Vicente e chegando em Guarulhos. O vencedor foi o Francisco Ramon Chamorro, da Fulvic. Com o apoio das prefeituras de Guarulhos, Atibaia, Santa Isabel, São Vicente e Mairiporã e os patrocínios do Instituto EDP e do supermercado Nagumo, a terceira volta ciclística internacional da cidade de Guarulhos é organizada pela Associação Desportiva Fasex e conta com o apoio da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Federação Paulista de Ciclismo, Confederação Brasileira de Ciclismo e do Governo do Estado de São Paulo. O encerramento da terceira volta ciclística internacional da cidade de Guarulhos acontece no próximo domingo, dia 15 de julho, às 8h, em frente ao Bosque Maio. E essa foi a notícia da semana e fique conectado porque aqui é mais esporte.